Olá, tudo bem gente? Nono dia do VEDA. A gente já tá quase fazendo um terço do mês e hoje eu vou ensinar pra vocês o que é enluvar os fios. Vamos lá conferir. Aqui no canal tem vários vídeos de aplicação de produto no cabelo, de resenha de máscara, kit, de shampoo, condicionador e na hora que eu vou aplicar a máscara eu falo gente tem que enluvar os fios. Seguinte, o enluvamento é um processo de massagem repetitivo de cima pra baixo, sempre de cima pra baixo que a gente faz com as mãos no sentido da fibra capilar. Esse tipo de movimento, ele ajuda o produto a penetrar e a selar essas fibras capilares. Eu ainda faço uma pressãozinha, eu não fico assim com a mão boba não, sabe? Eu faço uma pressãozinha assim de cima pra baixo, segurando e solta, segurando e solta para que isso seja mais eficaz. O que que eu percebo? Quando eu não fazia isso, tava certo. Mas depois que eu comecei a fazer isso, gente, o resultado é muito melhor. É bem mais nítida a diferença de quando você só aplica a máscara assim, né? Do que quando você pega mecha por mecha, tem que ser mecha por mecha. Eu aí no vídeo, vocês viram, eu peguei mecha por mecha, mas depois eu ajuntei tudo, né? Mas tem que ser separado. E é muito incrível a diferença da textura do cabelo à medida que a gente vai fazendo essa massagem. Saiu lá do chuveiro, aplicou a máscara, começou a enluvar. O cabelo tá de um jeito. À medida, gente, que a gente vai fazendo o enluvamento, a textura do cabelo vai mudando. Então tem máscara, o que eu mais amo são as máscaras de nutrição. Porque com a máscara de nutrição no meu cabelo, eu consigo perceber muita diferença do cabelo, da textura do cabelo antes e depois. E a diquinha hoje é essa. Hoje vai ser rapidinho, porque o bicho tá pegando a chuva. E eu não queria que acontecesse igual a ontem. Hoje, né? Que eu terminei mais de meia noite o vídeo. Então, essa é a diquinha do enluvamento. Não deixem de fazer o enluvamento ao aplicar uma máscara capilar para que a eficácia desse produto no seu cabelo seja melhor. E como eu disse, esse movimento de enluvar os fios vai ajudar na penetração do produto e vai ajudar a fechar as cutículas. Por quê? Porque a gente faz um movimento no sentido da fibra capilar. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Me contem quem começou a fazer a partir de hoje. Se sentiu a diferença e qual foi a sensação. Pode deixar nos comentários, pode entrar nas redes sociais. Vou deixar aí agora para vocês conversarem comigo. E apesar da correria, porque gente, tá punk, eu tô adorando conversar com vocês. Tanto no YouTube, quanto as pessoas que comentam também no Instagram. Muito obrigada, viu? Porque eu sei que eu não tô sozinha. Beijo. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho